Autoriza o árbitro, a bola rola, começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Locatelli. Morata. Dybala. Dybala atravessa a marcação. Mandou para trás, vem perigo. Álvaro Morata. Bola recuperada. Nuno Mendes. O Paris Saint-Germain pode avançar pela ponta. A ala está aberta. Pode parar. Pode parar. O gol está anulado. Aqui não tem central do apito, mas tem o Caio Ribeiro. Quero te ouvir, Caio Oba. Gol bem anulado, Guga. Impedimento justo, mas bem marcado. Zacária. Locatelli. Vlarrovic com a bola. Álvaro Morata. Domina a toca, não está mais comigo. Toque de bola é envolvente. É no campo do adversário. Corta a zaga, chega bem no lance. Eles não conseguem manter a posse. Zacária. Bonucci. Locatelli. Zacária. Vlarrovic com a bola. Vlarrovic com a bola. Para fazer. Continua a jogada. Gol! É o primeiro do jogo. Placar aberto. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Nuno Mendes. Gueyer. Marco Verratti. Para fora! Era para empatar o jogo. O Caio. Mas nessa deu azar. Pegou bem na bola. Levou perigo. O técnico muda o time. Atrás do placar ele precisa de uma recuperação rápida na segunda etapa. Locatelli. Rabiot. Alexandro. Com vantagem no placar. Eles valorizam a posse da bola trocando passes na defesa. Paulo Dybala. Kim. Locatelli. Deliguit. Morata. Valoriza a posse. Procura espaço. Para fazer o gol!